O rei, voltei moçada, tudo bom? Professor Miranda, vou dar uma dica de história pra vocês e vou pegar um outro assunto bastante atual, tá? Você deve ter visto que morreu uma pessoa muito importante, né? Não, não foi o Tiririca, foi a Margaret Thatcher. E a Margaret Thatcher, na política, faz muita diferença. Ela foi uma mulher determinante na política da Grã-Bretanha e também na política mundial. Por quê? Lembra que a Margaret Thatcher, ela vive a passagem da década de 70 pra década de 80 como primeira ministra da Inglaterra. E no período de governo da Margaret Thatcher, a gente tem ali alguns pontos muito importantes pra lembrar. Primeira coisa, ela não é apelidada de a dama de ferro por acaso. Ela foi lembrada sempre como uma política firme e às vezes até mesmo agressiva, até descortesco com seus colegas do parlamento britânico. Mas ela adotou políticas importantíssimas pra conduzir a Inglaterra pra, de certo modo, uma recuperação econômica depois daquele período de guerra, depois daquele período em que muita dificuldade, o país foi reconstruindo essa economia. E ao mesmo tempo, ela vai assumir uma liderança na composição do governo mais conservador na Inglaterra. É legal lembrar que foi a Margaret Thatcher que introduz o neoliberalismo na Inglaterra, reduzindo bastante o papel do Estado britânico em relação aos serviços sociais, ao welfare state e a outros benefícios que o governo britânico tradicionalmente concedia pra sua população. Por isso que, quando ela morreu, teve alguns locais, em especial em Londres, na Inglaterra em si, que começaram até a comemorar, a celebrar a morte dela. Porque ela também é lembrada como alguém que, de certo modo, teria abandonado os pobres britânicos em prol dos empresários, em prol dos capitalistas britânicos. Por outro lado, Thatcher fez uma dobradinha importantíssima com o presidente norte-americano, Ronald Reagan. Os dois, além de neoliberais, defenderam uma postura clara de combate à União Soviética e de tentar, de todas as formas possíveis, minar a influência soviética no mundo. A ascensão de Gorbachev ao poder na União Soviética, em 1985, acabou complementando um processo que ambos já lideravam, desde o começo da década de 80, de tentar fortalecer o bloco capitalista, em detrimento do enfraquecimento do bloco socialista. Além desses dois pontos, vale a pena lembrar também que a Margaret Thatcher foi responsável por combater o IRA. O exército revolucionário irlandês, que tentava na época a unificação da Irlanda Norte com a Irlanda, o EIRI, a República Irlandesa, ele vai tentar, por mais de duas vezes, matar a Margaret Thatcher em atentados terroristas, mas não consegue. E ela vai liderar, dentro da Inglaterra, um regime bastante repressivo e bastante duro de perseguição a todos aqueles que estavam envolvidos com alguma ameaça terrorista. É bom sempre a gente prestar atenção nas notícias de jornais e nesses fatos que estão saindo de toda a outra. Não pode esquecer, Thatcher é importante. Thatcher mudou a história da Inglaterra e teve um impacto na economia e na história mundial. Se você puder lembrar dela para o vestibular, vai te ajudar com certeza. É um abraço, boa sorte para vocês.